Olá, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O movimento Maio Amarelo de Conscientização no Trânsito foi destacado pelo vereador Beto Tribes. O parlamentar disse que em Blumenau a ação tem reforço com uma campanha publicitária do CETERB. O protagonista é o cão-chip, que está nos meios de comunicação e em flyer nas faixas de PDS. Beto elogiou a iniciativa da Prefeitura e disse que a intenção é fazer com que as pessoas respeitem as regras do trânsito. O vereador do PT, Jefferson Forest, indicou a manutenção na rua Carlos Rose, no bairro Topava Central. O vereador também solicitou a roçada na rua dos Caçadores, no bairro da Velha. E o vereador do PSDB, Yas Mantel, indicou a Celeste a troca de lâmpadas na rua Benjamin Duarte da Silva, no bairro Garcia. O parlamentar também indicou a recuperação do calçamento da rua Gravatá, no bairro Fortaleza. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, indicou manutenções em toda extensão da rua Araranguá, no bairro Garcia. O parlamentar também solicitou a roçada e limpeza na rua Oscar Rose, no bairro Salto do Norte. E o vereador Odemar Becker, do PPS, solicitou a manutenção da rua Johan Reit, no bairro da Velha. De acordo com o parlamentar, a comunidade está com dificuldades no tráfico de veículos e pedestres, devido aos buracos e desníveis na via. E o vereador Beto Tribes solicitou a manutenção da rua Max Mal, em toda extensão no bairro Salto do Norte. O parlamentar também indicou a instalação de placas normativas na rua Dário Lotes, no bairro Fortaleza. E o vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, questionou a Prefeitura quando será feita a reforma da ponte de madeira na transversal da rua Jordânia, no bairro da Velha Grande. De acordo com o parlamentar, a atual ponte oferece riscos aos moradores que residem no local. E o vereador do PSDB, Hans Mantel, requeriu ao 10º Batalhão de Polícia Militar, Ronda nas ruas Albert Einstein e João Júlio Valim, no bairro Fortaleza. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Wanderlei de Oliveira, requeriu ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, questionando sobre qual percentual que cada município de Santa Catarina está aplicando nas políticas de proteção à agricultura, considerando os anos de 2013 e 2014. O parlamentar também requeriu ao governo do Estado de Santa Catarina, se o Estado ou a Selesc possuem algum incentivo para a abertura de instalação de mais um ponto de energia e mesmo imóvel como complemento ao Programa Nacional de Habitação Rural. E tramita na Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Conselho Municipal da Juventude no município de Blumenau. O projeto é de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, e tem o objetivo de criar um fórum de debate sobre as políticas para a juventude em Blumenau. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, St. Consolva. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. E no domingo é comemorado o Dia das Mães. Para representar as mães de Blumenau, convidamos a servidora pública, Carla Larsen Laus, para falar sobre a experiência de ser mãe. Carla, obrigado por aceitar o convite da entrevista. Eu agradeço também. Um bom dia a todos. E fico, estou muito feliz por poder representar as mães, todas as mães, seja do nosso município. Estou me sentindo muito orgulhosa e desejo nesse momento que todos tenham um feliz Dia das Mães. Mas tem algo a mais aqui a passar o que é o sentimento de mãe. Carla, então você falou em sentimento de mãe. Como é ser mãe? Então, vou colocar dentro daquilo como eu, mãe da Isabelle e da Aline, minhas filhas maravilhosas, tenho a dizer que, em resumo, é um dom de Deus, uma missão de amor pleno à vida que geramos. É uma dedicação incondicional, um sentimento inexplicável. Eu posso dizer que passamos a abdicar a nossa vida, a nossa liberdade, em função dos nossos filhos. É um amor imensurável que passamos a dedicar a eles. Eu posso também resumir que mãe não só cuida, ela ama, ela ampara, ela escuta, ela chora com seu filho, ela compreende, aconselha. Não existem fronteiras. É inexplicável esse amor que sentimos por nossos filhos. A Carla, é bom lembrar, ela trabalha aqui conosco na TV Legislativa e, como a Carla já disse, ela é mãe de duas meninas, a Aline, 19 anos, e a Isabelle, 16 anos. Carla, quando você soube que ia ser mãe, pela primeira vez, mãe da Aline, né, qual foi esse sentimento? Como é que foi ter esse sentimento de saber que é uma nova pessoa na família que entra? É, ao momento que me falaram que eu estava gerando uma menina, foi, passei ali a comemorar uma coisa maravilhosa, ser mãe de meninas, porque, nesse caso, eu tenho duas meninas, a minha experiência é com meninas, mas é uma coisa, desde o momento que eu soube que era menina e que elas nasceram, é uma alegria de poder compartilhar um momento feliz de pai e mãe. eles nos dão motivos para ter mais, para viver mais, para uma dedicação linda. Com certeza, assim, é uma grande felicidade. É imenso o que a gente passa a sentir quando a gente passa a ter um filho nas nossas vidas. Carla, se fosse para conseguir codificar isso, quais os maiores desafios e gratidões de ser mãe? Porque a gente sabe que tem os dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado positivo também, um pouquinho além, né? Ser mãe, é lógico, é um prêmio, é uma dádiva, sem dúvida, é uma coisa fantástica, só vivendo, só sentindo, sendo mãe que você vai saber, é impossível alguém passar por isso sem nunca viver. Mas o desafio é exatamente a gente perder a liberdade, abdicar a nossa liberdade em prol dos filhos. Passamos a ter noites sem dormir, por preocupações desde pequenos, às vezes por estarem doentes e mesmo depois quando crescem, quando crescem, que vão sair e que ficam na madrugada fora. E toda aquela preocupação, se estão bem, se comeram, se estão cuidando bem de si. Então vai desde toda essa dedicação, essa parte realmente que, vamos dizer, pesa, mas que é uma bênção, é um trabalho que Deus nos deu, que, digamos, é um presente. Saber que a gente pode encaminhar uma nova vida por serem nossos filhos, né? E a mulher, né, Carla, tem um diferencial, porque ela, por si só, ela tem vários trabalhos. Ela é uma mulher multifuncional hoje na sociedade, né? Ela tem que ser mãe, tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, gerir a casa. Como é que foi a sua relação? Você, no momento de educar os filhos? Então, eu me dediquei alguns anos como, exclusivamente, como mãe dona de casa. Assim que elas nasceram, elas tiveram a minha dedicação exclusiva. Mas com o passar dos anos, com o que eu consegui ensinar a elas e a própria independência delas, eu chego ao momento de eu vir, voltar à rotina de trabalho, que também não deixa de ser um exemplo, mostrar a garra e a força de trabalhar fora, criar uma independência financeira. E posso dizer que as minhas filhas sentem muito orgulho por esse novo momento de eu estar conciliando a casa, elas, a rotina, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando e enfrentando esse novo desafio, que é muito importante para todos. E hoje, a gente até quebra o estereotipo, porque o pai, ele acaba ajudando na educação, e, ao mesmo tempo, ele vai gerir a casa também. A mãe vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar e começa uma divisão de papel, até para tornar essa relação mais igual, né? Não tem mais aquele sentimento, a mãe é só para cuidar, o pai vai trabalhar e trazer recursos, distribuir as tarefas, né? Exatamente. Meu marido sente orgulho por eu estar podendo participar junto, tanto financeiramente, como também eu promovendo isso, um bem-estar dentro da família. E, com isso, principalmente dar um exemplo, para que as minhas filhas também se tornem pessoas fortes e que venham a vencer com o trabalho e com dedicação. Eu acho que isso tudo é positivo. Tudo isso traz retornos bons, a imagem da família é mais saudável, todos participando e, ao mesmo tempo, recebendo graças, porque, trabalhando, a gente tem outras... consegue ter outras oportunidades, né? Poder ajudar os filhos, até no dia a dia, nas necessidades. Foi bem importante para mim. Carla, mãe, mulher e esposa, em seu nome, nós gostaríamos de parabenizar todas as mães de Blumenau, nós, a equipe técnica da TV Legislativa, e também da Câmara Municipal de Blumenau, e desejar um feliz Dia das Mães. Obrigado, Carla, por participar da entrevista aqui hoje. Muito obrigada. Desejo um feliz Dia das Mães, em especial à minha mãe, que dedicou a sua vida para eu poder estar hoje aqui representando as mães de Blumenau, que estou muito grata. Obrigado, Carla. Obrigada também. A Pai de Blumenau promove hoje e amanhã um novo bazar com saldos de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Estarão à venda no salão de eventos da entidade brinquedos, roupas, cosméticos, eletroeletrônicos, tapetes e calçados. O atendimento está sendo realizado das 8 da manhã às 8 da noite e amanhã das 8 às 4 da tarde. A forma de pagamento pode ser em dinheiro ou cartão e não serão distribuídos senha. Assista agora ao resumo da sessão ordinária da última terça-feira. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Comissão de Finanças, Educação e Transportes analisa 10 projetos de lei e uma emenda. A Câmara aprova projetos de lei que institui o dia do esportista em Blumenau. Isso e muito mais ao meio dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece no seu vídeo. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri